E agora o assunto é cultura aqui na nossa região. Presidente Prudente recebe a partir de hoje o 20º Encontro Nacional de Teatro de Rua. Mais de 100 artistas de todo o país já estão na cidade para diversas apresentações que prometem emocionar, divertir e encantar o público durante toda a semana. As peças serão ensinadas pelas ruas e praças do município e são totalmente gratuitas. Além de apresentações, o encontro vai promover vivências artísticas, atos e cortejos, além de debates culturais. O encontro se estende até o próximo dia 2. No nosso portal sbtinterior.com você pode conferir toda a programação.